A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Eu tenho uma proposta muito boa para te fazer Boa para quem? Para nós dois É difícil de acreditar Ouve aqui, Luiz, eu vim aqui para ganhar dinheiro Isso nem precisa dizer, todos sabem Tu não aprendeste a amar estas terras? Viesse em busca de fortuna Nesses cinco anos que estou vivendo como um degredado Não deu para ficar rico Mas fiz algum dinheirinho Explorando esta pobre gente num trabalho quase escravo Isso é o que todos dizem Eu prefiro esquecer os teus insultos, Luiz E vamos lá ao que interessa Eu estou cansado e decidido a partir Não é muito o que levo Mas sempre dará para começar uma pequena indústria Bons ventos o levem Estas terras não são minhas Arrendei-as e abri um seringal Abri estradas Ergui ranchos para essa gente morar Construir este barraco, o depósito Eu tenho muita mercadoria Isso é bom para ti É, mas como eu já te disse Cansei-me, pretendo partir E que te falta? Coragem para iremos a Manaus e tomar um avião? Esse é o meu maior desejo Mas não quero perder as benfeitorias que tenho aqui Sim, e daí? E daí eu quero vender tudo isto Passar o contrato E por que me falas sobre o assunto? Pensas que sou um homem rico capaz de comprar um seringal? Todos dizem que teu sogro colocou algumas propriedades em São Paulo em teu nome Não quero nada daquele homem Não por ele, coitado, que é muito bom e meu amigo Mas todos sabem que eu estou separado de minha mulher Mas podes fazer uma imprensa? E acha que eu vou pedir dinheiro emprestado a meu sogro? Não, mas tu tens crédito Sim, com o Beto Que me entrega mercadorias para receber depois Indaguei no banco com o qual trabalho O gerente está disposto a financiar a operação É, andaste fazendo consultas Antes mesmo de saber se iria me interessar ou não nesse negócio Vai te interessar Tem que te interessar Será um bom negócio Erraste o pulo, raposa velha Não sou comerciante Olha aqui, eu não estou pedindo que resolvas agora Só depois do fábrico é que pretendo me desfazer disto aqui Eu só quero que penses no negócio O Beto ficará feliz, tendo a ti como vizinho Acho bom não perderes tempo Procura um outro, ambicioso como tu Já me apareceram alguns pretendentes Mas, lamentavelmente, não merecem crédito Azar o teu Bom, agora eu tenho que ir andando, né? Eu já esperava que não aceitasses de imediato Por isso fiz uma proposta por escrito Levas contigo e estudas Podes consultar o Beto, o Theo E depois então me darás a resposta Poderás me dar a resposta dentro de um mês ou dois Esse é um negócio que não tem lá tanta pressa Não estou querendo passar isto à frente por necessidade E sim para ir viver em outro lugar Estás perdendo tempo, velho matreiro Mas se queres Como é que é? Vamos ver, minha gente Como é que é? Se mexe aí Oh, droga Ninguém pra querer Rosa! Mas, Rosa Mas, mas que milagre! Mas, meu Deus do céu Mas, Ismael Eu não acredito Puxa! É bom demais pra ser verdade E esse desgramado deste barracão Que não me deixa te abraçar, menino? Puxa! Eu ia passando, escutei a música Entrei por curiosidade, né? Mas eu nunca poderia pensar Que ia te encontrar aqui, Rosa Oh, menino Ainda estou viva, Rafa Se é que isso Me chamo de vida A que hora tu vai ficar livre, hein? Só meia-noite, né? Mas, me espere aqui Olha, eu vou pedir pra uma colega ficar no meu lugar Assim a gente pode conversar, hein? Não vai te prejudicar deixar o trabalho antes da hora? Pô, não Que bobagem, Oxente! Agora me diga uma coisa, Rosa Como foi que foste parar naquele mafoato? Quando eu pensei que tava numa boa no circo Apareceu uma outra cômica, não sabe? Mais engraçada do que eu Que eles falaram, né? E eu também, eu vou te contar Ela tem idade pra ser minha filha, não sabe? Mocinha de tudo Corpo bem feito e tem coisa Além de engraçadinha e tudo Ela canta e dança A mulher faz tudo Tu já viu, né? Eu sobrei E no final, o que aconteceu? Me deram um pontapé, ó Aí tu foi pro parque de diversão, né? Pois é, agora eu tô lá, né? Vim pra cá na esperança de te encontrar, né? E achar a Esté Mas isso, meu filho Só mesmo um verdadeiro milagre como hoje Eita, Ferro Mas tu tá bonita, hein, Rafa? Com essa barba bem feita Obrigado Mas me conte, menino O que é que tu tá fazendo, hein? Eu arrumei emprego num banco, né? Epa, num banco? Vixe, mãe Santa Catarina Tu bicho depressa, hein, Rafa? Ah, que isso, Rosa? Só esse mês é que me deram lugar no escritório É Que antes eu servia café Eu limpava Atendia o chamado do café, né? Mas tô estudando Espero melhorar de vida Escute E a Esté? Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem A Esté também lutou muito, sabe, Rosa? Trabalhou num café Depois se meteu no cinema Tem casa, comida Bons vestidos É, então tá numa boa, né? Tal coisa, vida de princesa, né? Não sei, não Tudo parece fácil, bom Mas tem um sacrifício Sabe? Gente, que sacrifício Tá aturando um estrangeiro velho Que podia ser avô dela E tu já viu ela aí? Depois que se juntou com esse cara Só nos vimos uma vez Assim mesmo tudo rápido Ela tá com mania de grandeza É Pedante Mentindo pra cachorro Nossa Não quer que saibam como foi que ela começou Bom, então não adianta procurar ela mesmo, né? Ah, eu creio que não vai adiantar, não Ô, Rosa Ah Onde é que tu tá morando, hein? Ah, meu filho, onde é que eu tô morando? Eu durmo lá mesmo no parque, né? Uma barraquinha de madeira Uma esteira no chão E a boneca lá se deita Eu gostaria de te ajudar, Rosa Infelizmente eu só tenho boa vontade, né? Moro num quarto de porão Estudo à noite Isso É, e algumas vezes também fico sem comer Bom, então eu estou te obrigando a fazer uma despesa que tu não pode Rápido Não se preocupe com isso, Rosa Eu recebi o pagamento hoje Foi? Já separei o dinheiro pro aluguel do quarto Já separei o da escola É mesmo? E toda vez que eu puder, eu venho te ver Pra comer ou pra curtir a fome juntos? Puxa vida, mas tu é amigo mesmo, hein, Rafa? É, mas a gente não vai te ver muito não, sabe, Rafa? Que no fim da semana, o parque vai viajar aí pelo interior E tu vai com ele? Oxente, meu filho, o que é que eu vou fazer? Que outra coisa eu posso fazer, meu filho? Olha, eu não posso fazer muito por ti não, sabe? Hã? Mas pega aí Mas o que é que é isso? Assim não É dinheiro, né, Rosa? Por quê? É muito pouco, mas é o que eu posso dispor Não, não, Rafa, muito obrigada, mas eu não quero não, tá? Por favor, aceite Olha, é possível que amanhã ou depois tu esteja numa boa e eu na lona, né? Aí tu me ajuda Ó, mas é muito, Rafa Que te haria, Rosa? Tô dizendo Tu é meu amigo Meu bom amigo Enxugue os olhos, mulher Oxa Nada de choro, hein? É que eu me lembrei do miudinho Ele era meu amigo Um grande amigo também Se arrependimento matasse, eu já tava, era morto Oi, Luiz Oi Ainda bem que não se esqueceu dos amigos, hein? Eu senti saudade Como sei que tu agora não podes deixar o Seringal vim te ver É, mas sei bem, já que eu tô aqui morrendo de vontade de ver a minha gente Sua gente? O Beto, a Dinúdio, o Chico, o Sazefa, tu Essa é a minha gente, João Mesmo que até nisso nos parecemos, miudinho E nós dois vivemos querendo fazer amigos Apegando-nos a estranhos, porque não temos família Ah, isso não, que tu tem teus pais, tem teus irmãos, né? Que sempre se envergonharam de mim Que me consideram um vagabundo É doloroso confessar meu irmão, mas Eu não gosto de meus pais e nem eles gostam de mim Oi, mas garanto-se algum dia tu encontrar dinheiro enterrado Eles veem tudo correndo à tua procura Dinheiro enterrado? É, eu não sei se é invenção dos caboclo ou se é verdade O negócio é o seguinte, um seringueiro que eu conheci bem hoje daqui Ele foi pra uma encruziada, acendeu vela, arriscou uma estrela assim e chamou pelo cron E o Demo apareceu pra ele? Ele mandou o Jurupari Para os indígenas, o Jurupari é invisível Vem durante o sono, senta-se na barriga do sujeito e cria pesadelo Hoje, não vai dizer pra mim, senhor? Que jurupari, não sei? Ah, bom, eu falo que o homem sonhou Já sonhou que estava perto de uma igreja velha E cavou assim junto do cruzeiro, né? E ali encontrou uma caixa de verro cheia de dinheiro Moeta de ouro já do tempo dos espanhóis Dobrões de ouro Esse cabra sumiu mesmo Mas ninguém viu o dinheiro? Não, não, nem chegou a falar com ele Quando ocorria o boato que ele estava aqui Ou havia polícia, ia procurar ele Mas não encontrava E por que a polícia procurava o homem? Aconteceu que quando ele desapareceu Um velho rico que morava na cidade foi encontrado morto E o dinheiro que ele guardava em casa, opa Ele desaparecia Então está tudo explicado Um roubo, um assassinato e o criminoso aproveitou-se da superstição desta gente para desaparecer Ainda quero passar no barracão do Beto Preciso consultá-lo sobre uma oferta que me fizeram Quem propunhou alguma coisa para tu? O Leôncio Ah, então não precisa consultar o Beto Que o senhor Leôncio é safado Não dá ponto sem nós Mesmo assim eu falarei ao Beto Quer dizer que o senhor Leôncio encarrega-se de te levar ao dono das terras Passar o arrendamento Foi o que ele disse E quanto terás que pagar por isso? Ele quer o dinheiro equivalente às benfeitorias Barracão, as estradas, tapiris, casa de farinha e outras coisas Bom, de começo ele está querendo tirar de você o que não tem direito, sabe? Que os tapiris foram erguidos pelo seringueiro Ele não é dono daqueles barracos? Olha, quanto é que ele pede por tudo, hein? Deu-me a proposta por escrito Pode ser, Leôncio Os créditos que tem sobre os seringueiros As dívidas com as casas fornecedoras de Manaus E mais essa importância que aí está Pois assim pode existir malandragem da parte dele Olha, tu deve propor a ele no máximo dois terços do que te pediu, não sabe? Olha, comece oferecendo a metade, viu? Assim mesmo depois de verificar se os seringueiros realmente estão devendo, hein? Pagas as mercadorias existentes no barracão E não assume nenhuma dívida com os antigos fornecedores É problema dele Bem, mesmo que ele aceite isso... Eu aposto que vai aceitar Aquele Sofina já fez pequena fortuna Está querendo gozar o dinheiro que ganhou Com o suor dos pobres caboclo que trabalham para ele Ele vai pedir tempo para pensar Mas acabará aceitando Mesmo que aceite, Pedro, não tem essa importância Mas tens crédito, esse menino O banco financiará esse negócio Mesmo que tudo corresse assim como tu dizes Eu não tenho nenhuma vontade de ser patrão, Beto Nem nasceste para ser empregado Além disso, se gostes daqui, tens obrigação Mas que obrigação? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel E aí